Música Quero te fazer uma pergunta, viu? Na sua casa tem ou já teve algum vazamento, entupimento, algum probleminha aí nas calhas? E como é que tá? Você foi lá e fez a manutenção correta ou foi empurrando pra barriga? Às vezes fica passando, né? Eu tô com vazamento na janela da minha área de serviço, que eu tô empurrando faz uns 5 meses já, a gente acaba não resolvendo. Eu tenho certeza que você acaba fazendo isso muitas vezes. Só que tem um problema, quando isso acontece, quando vem a situação, vem os reflexos, aí às vezes pode ser tarde demais e o gasto pode ser excessivo. Por isso é muito importante fazer a manutenção preventiva. Dá uma olhada. Na casa da dona Rosângela o trabalho já começou. As calhas velhas e danificadas foram substituídas por novas. E uma manutenção preventiva está sendo feita pra evitar imprevistos. Compensa o cuidado, fazer a manutenção, pra prevenir esse gasto, esse desnecessário que às vezes é, né? E quem tá fazendo todo o trabalho por aqui é o Gustavo, que diz que as manutenções periódicas saem muito mais em conta do que a troca de uma calha por outra. A dona Rosângela até pediu que agora ela já tem consciência, né, que tem que fazer pelo menos uma vez ao ano, porque, por causa do custo, se acaso chegar a deixar a calha em possano, a deixar ela com os resíduos, ela vai estragar e o valor fica bem mais alto. Em média, pra fazer a limpeza e a verificação das calhas? Então, sai em torno de 150 reais. Depende bastante do jeito que tá o serviço e depende como que tá. Além de ficar atento com as calhas, você precisa observar também outros itens da residência. Se você vir, por exemplo, torneiras pingando e falhas no hidrômetro, fique sabendo que esses são sinais de que há algum vazamento na casa. Esse vazamento pode ser um vazamento visível, que é muito mais simples de detectar, ou um vazamento não visível. Esses visíveis vão desde uma torneira pingando, um filete de água no vaso sanitário, até uma boia na caixa d'água, que é muito mais difícil de checar. Feche todos os seus registros e a gente vai verificar se o hidrômetro está funcionando. Então, se o hidrômetro estiver funcionando, é porque existe algum vazamento. Eu diria o seguinte, a gente, todos os dias, precisa ir no banheiro, todos os dias a gente usa uma grande parte das torneiras. Então, assim, detectou alguma coisa, chegou alguma coisa, é importante que tome todas as ações imediatamente, porque a diferença no valor da fatura proveniente de um possível vazamento vai variar muito em função da velocidade que o cliente tira esses vazamentos. Inclusive, pode chegar ao dobro do que a pessoa pagava normalmente, né? Ou muito mais. Outros problemas comuns nas residências que podem ser evitados com alguns cuidados são os entupimentos. Inclusive, existem algumas soluções caseiras que podem ser feitas para que isso não aconteça. E quem vai explicar tudo isso para a gente é o seu Valdir, que é desentupidor. Seu Valdir, aqui a gente está na caixa de gordura, né? Qual que é o problema aqui? Tem que ser feita a manutenção de cada 15 dias. Se for um lugar que cozinha muito, é semana a semana. Ela mesmo consegue fazer essa limpeza? Ela mesmo, ela põe uma sacolinha na mão e dobra o joelho e vamos aprender a rezar. Limpar essa caixa de gordura. E aí fica tudo limpinho e não tem mais risco nenhum? Fica limpinho e não tem problema, não tem risco. E quando o senhor é chamado para um trabalho como esse, o senhor usa um gás, né? Que gás que é esse? Eu uso um gás chamado CO2. Ele é um ar gelado e ele manda a pressão para frente. Eu ponho o gás lá, a mangueirinha lá e a mangueira eu tranco ali e aplico o gás e vai embora o que tiver para frente. Mas isso não fica restrito só à cozinha, não. O banheiro é um lugar que também pode esconder grandes prejuízos. Não pode jogar papel dentro do vaso, nem cotonete, nem fio dental, o pessoal limpa o dente e joga o fio ali. Ele entope também. Se você jogar, pôr o perfume ali, aquele perfume também, entope também. Chega uma visita, derruba aquele perfume, joga tudo ali, papel higiênico, faz isso aí, aí o entupimento é certeiro. Aí depois fica caro para desentupir. E de quanto em quanto tempo precisa fazer a manutenção no banheiro? Aí essa manutenção, ela é feita mais ou menos cada cinco, seis meses, tem que ser feita uma manutenção. A dona Eníja está ciente de que o melhor jeito de poupar dinheiro é seguindo as orientações dos especialistas e realizar as manutenções preventivas regularmente. É algo que a gente não vê, né? Você só vai perceber quando ele dá algum problema, porque você não está olhando toda... Mas agora eu estou me prevenindo, né?